E o IBGE vai prorrogar a coleta de dados do Censo Demográfico 2022 para o início de dezembro. Desde que entrou em campo em 1º de agosto, o Censo Demográfico 2022 já contou mais de 104 milhões de pessoas em 36,5 milhões de domicílios em todo o país. 48% são homens e 52% mulheres. Os dados do 2º Balanço da coleta do Censo também mostram que existem no país 860 mil pessoas autodeclaradas indígenas e 740 mil quilombolas. A maior parte dos questionários foi respondida de forma presencial e 2,27% dos domicílios se recusaram a respondê-los. O diretor de pesquisa, Simar Azeredo, anunciou que o IBGE vem enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseadores em alguns locais, o que contribuiu com um cenário de atraso na coleta dos dados. A gente estava imaginando que fosse fechar o Censo agora em meados de início, logo na primeira semana de outubro, isso não aconteceu. Então, diante do cenário de atraso e dessa dificuldade, principalmente de contratar recenseadores, o IBGE vai prorrogar o término do Censo e estamos prevendo um término do Censo para início de dezembro. Para melhorar a produtividade nos estados, o IBGE está pensando em novas estratégias de recrutamento de pessoal. Atualmente, são 95 mil 448 profissionais em ação, o que corresponde a cerca de 52% do total de vagas disponíveis. Estamos implementando várias frentes, entre elas a busca ativa de recenseadores, que está em curso desde a semana passada, de forma que possamos ter mais recenseadores atuando no Censo, isso é fundamental.